Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Maze Comet, então bora pro vídeo. O Comet é fabricado pela Maze e roda o Android 7.0, ele vai ser lançado dia 31 de outubro de 2017. O link da pré-venda está aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 5. O PPI é de 424. Como processador, ele usa o Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.6 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core. A traseira possui 13 MP e a frontal possui 5. A traseira grava 1080p a 30 FPS e somente ela possui o flash. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. A sua memória interna é 64 GB, expansível até 256 por meio de cartão de memória. Falando em expansão SD, aqui você tem que fazer uma escolha, pois esse celular usa o padrão de baia híbrida. Ou seja, ou você tem dois chips de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para colocar um cartão de memória no lugar dele e expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e A-GPS GLANS e Beidu. 4G que funciona no Brasil. E a entrada USB Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com biométrico de proximidade, sensor de luz, giroscópio e a bússola. A sua bateria tem uma capacidade de 4000 mAh e é fabricada pela própria Maze. A entrada de energia vai de 5V 2A até 12V 1.5A. Possui o keycharger e a bateria não é removível. O design dele conta com botões virtuais, um corpo em metal e couro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto e um peso de 135 gramas. Vale lembrar que ele também possui o LED e notificações. Se você quiser ver as dimensões do dispositivo, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos à parte então do preço, prós e contras. Vai começar pelo preço, está saindo por R$ 540,00 nos links aqui na descrição, mas vamos aos prós dele. Primeiramente, o processador LED P25 não vai te deixar na mão tanto em jogos quanto em tarefas do dia a dia. É o processador mais custo-benefício que existe até o momento. Os materiais dele também, metal e couro. Pra você que gosta de um design mais elegante, não gosta que é uma parada de vidro ou alumínio, couro vai dar um design bastante elegante pro seu celular, além de ser bem mais resistente e não arranhar. O armazenamento de 64GB eu achei bem interessante também, juntamente com 6GB de RAM, o que vai dar uma boa autonomia de aplicativos pro celular e também um bom armazenamento pra você poder guardar seus aplicativos, músicas e essas coisas. E por final, a sua bateria de 4.000 mAh, que nesses modelos de tela, digamos que infinita, tá sendo bem raro vir com bateria de 4.000 e o Maze Comet cumpriu bem esse papel. Os contras, por R$ 540,00 eu não achei nenhum contra nesse celular e poderia sim ter sensores melhores de câmera, mas são sensores que a Maze já usou no passado, então não são ruins. O sensor traseiro é da Samsung, então por R$ 540,00, sinceramente eu não achei nenhum contra. Mas me diz aí, você compraria esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, se você gostou do preview do Maze Comet, deixe aqui likes, não é inscrito? Se inscreve. Vale lembrar que a gente tá com um grupo no Facebook, que eu estou distribuindo cupons e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição, entra lá hein. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.